Olá! Além desse treinamento técnico, contamos também com um treinamento voltado para os profissionais de saúde. Então, eles podem se familiarizar tanto com os sistemas quanto com o envio de Telecg. Cabe a você orientar como ele acessa esse treinamento no nosso ambiente Moodle. Vamos conhecer um pouquinho esse ambiente? Vamos junto! Olá! Vamos a mais um vídeo do nosso treinamento técnico para os profissionais de tecnologia. Bem, no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho do nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso Moodle. Nesse ambiente, é possível encontrar vários cursos disponíveis para os profissionais de saúde e para vocês técnicos também. Então, é importante que todos conheçam. Não só na área de Telecg, tá? São cursos lançados e que ficam com certificado disponível para os profissionais. E vocês podem ir lá conferir ou orientar esses profissionais quando eles tiverem dúvida com relação ao projeto Telecg. Tem um treinamento lá voltado só para os técnicos e outro voltado para os profissionais de saúde, que eles podem saber mais a fundo também sobre o projeto. Cabe a vocês só fazer a indicação, caso eles queiram lá acessar e conhecer um pouco mais desses cursos ou desse curso voltado exclusivamente para o Telecg. Vamos lá? Ver como é esse acesso? Bem, no site do Telesaúde tem aqui, ó, plataformas. Plataforma de ensino Moodle. Esse nosso ambiente, a gente encontra vários cursos, web palestras. Então, tem um material muito rico. Inclusive, o treinamento de cardiologia do Telecárdio. É indicado que tanto os técnicos quanto os profissionais de saúde façam esse treinamento para poder não ter dúvida no momento da utilização do serviço. Tá, mas como fazer esse treinamento, né? Como é que eu faço para me cadastrar? Como é que eu faço para ter acesso? Como é que eu faço para indicar para os profissionais? Bem simples. Se você não tiver nenhuma conta, é só vir aqui, ó, nova conta. Preenchendo todos os dados, criar uma nova conta. Com a tua conta criada, você recebe por e-mail o login e a senha. Com a tua conta criada, você pode fazer o primeiro acesso. Bem, caso o profissional esqueça, é só ele vir aqui, ó, esqueci, usuário e senha. E aí, ele pode buscar pelo endereço ou, se ele lembrar, pelo cadastro que ele fez como login. Pronto. Se ele lembrar do usuário, o e-mail vai ser enviado com as informações para mudança de senha. E aí, com seu usuário e senha em mãos, você coloca e clica em acessar. Simples assim. Pronto. Agora você tem acesso a todos os seus cursos, tutoriais e pode procurar o curso de telecádio. Aqui tem um curso voltado para os profissionais de TI e outro treinamento voltado para os profissionais de saúde. É importante que vocês indiquem que eles façam esses cursos, peguem o certificado, mas que tenham mais contato com esse conteúdo. Até para reduzir a possibilidade de dúvidas e tudo mais, é importante que todo mundo faça esse treinamento. Então, essa é a nossa plataforma. Fica disponível para vocês. Outros cursos podem ser feitos também na plataforma, mas principalmente esse do telecádio. Você que está aderindo ao projeto, é importante que todos façam. E é isso, pessoal. Vamos ao próximo vídeo? Suporte técnico. Vale salientar que esse ambiente de treinamento não é apenas para o Telecg. Então, os profissionais de saúde, eles podem ter várias outras capacitações do núcleo estadual de telesaúde. Pedimos que você mostre esse ambiente aos profissionais, oriente o seu acesso e, se precisar, conte conosco.